Jesus, em Lucas 4, estava em Nazaré. Isso me fascina há anos. Ele está em sua própria cidade natal. Volta para a sinagoga para onde vai, pois seu costume era ir todos os sábados. Todas essas pessoas o conhecem. Eles são parentes, amigos. Essa é a cidade em que ele cresceu. Ele volta e depois de uma bateria de milagres na primeira parte do seu ministério, e se levanta na sinagoga e lhes diz que está lá para pregar o evangelho aos pobres, prisioneiros, cegos e oprimidos. E essa é a maravilhosa coisa que eles estavam esperando. Essa é a gloriosa realidade pela qual eles estavam esperando. E eles ouvem. E antes que o dia acabe, eles tentam matá-lo. Tentar matá-lo? Porque ele ofereceu a eles a salvação e o reino. O preço era muito alto. Ele cortou as pernas da justiça própria deles. As duas pequenas parábolas em Mateus 13, meio que resumem tudo. Um homem viu um tesouro em um campo e vendeu tudo para comprá-lo. Um homem que procurava pérolas encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo para comprá-la. A chave para entender essas duas parábolas é, se você quer a salvação, isso vai te custar o quê? Tudo. Tudo. Esse é o problema. Você tem que dizer ao pecador, ó, a propósito, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e ande. E tomar a sua cruz não é algum tipo de experiência espiritual mística. Tomar a sua cruz significa que pode custar a sua vida. Jesus chamou os discípulos e disse, é melhor vocês medirem o custo. É melhor vocês calcularem o preço. Essa foi uma nota tão comum em seu ministério, que os seus discípulos disseram a ele em Lucas 14. São poucos os que estão sendo salvos? E ele diz, certo. Porque é muito difícil. É muito difícil. É uma batalha incrível. Por quê? Você tem que odiar o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, o seu irmão, as suas posses, a sua própria vida. João 12. A sua própria vida. É a venda. É a venda de tudo.